Fala pessoal, eu sou o Cronos e no vídeo de hoje nós vamos ter aqui que ir para a batalha de arco e flecha no Roblox Então antes de começar o vídeo já deixa muito joinha aqui porque eu tenho certeza que o vídeo está muito incrível Vamos parar de enrolação e bora para o vídeo Vamos construir aqui porque o nosso objetivo hoje é derrotar os arqueiros que estão do outro time lá de azul Então vamos construir aqui a nossa base para eles não conseguirem acertar as flechas na gente Vamos lá, a gente tem aqui mais 30 segundos para conseguir construir essas barreiras aqui E depois a batalha vai começar, vamos ver quem é que vai ganhar Modo de combate, vamos lá, já peguei o meu arco aqui e vai, toma ali, beleza Nossa, é chuva de flecha, está chovendo flecha, uou, meu Deus, já consegui matar dois de uma vez só Caraca, está muito bom, chuva de flecha, beleza, vamos lá Caraca, as barreiras, eles estão conseguindo quebrar as nossas barreiras, beleza Foi mais um, consegui derrotar mais um, vai você Uou, mais outro, caraca, eu estou muito profissional aqui, velho Eu estou muito profissional, vai, chuva de flecha Beleza, eu vou tentar destruir as barreiras deles Ó, ali ó, vou mirar ali Pronto, quebrei ali Nossa, consegui mais um, meu Deus Eu estou muito bom, pessoal Olha só quantos eu já fui, eu estou em primeiro lugar Já derrotei sete aqui Beleza Boa, vamos lá Tem um pessoal que está aqui na minha frente, ó Ó, vou vir aqui Soltei Outro, caraca, eu estou em primeiro Nossa, quase que me acertaram agora Toma Ai, me acertaram, mano Mas eu ainda estou em primeiro Olha só, consegui aqui, ó, matar nove e só morri duas vezes Vamos lá Voltamos aqui para o campo de batalha Já vou soltar aqui de trás, ó, sem ver Toma ali, vamos ver Ah, não acertei ninguém Mas ok Vamos lá O nosso time está ganhando bastante, pessoal Olha só, a gente não consegui ganhar Vamos conseguir derrotar Os azuis estão quase ficando sem campo O vermelho está dominando tudo aqui Vamos lá, ó Soltei Ah, ele ficou preso Calma, calma, calma Ó, e... Flechada neles Não deu Mais uma, mais uma Flechada neles Caraca Vai Eu tenho que conseguir mirar neles Ali, ó Eles estão lá naquele canto lá, ó Toma ali Vai, 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 vai Falta só dois bloquinhos para a gente conseguir ganhar Soltei Ah, não pegou ninguém Nossa, está chovendo flecha aqui Eu estou no meio do... Ah, me acertaram, mano Estou no meio do fogo cruzado, pessoal Vamos lá Isso Renasci Nossa Estamos quase conseguindo Mano, olha ali Ali em cima tem a barrinha E vocês conseguem ver que o vermelho está ganhando muito, né Ó Vou soltar uma flechada por aqui, mano Vamos lá Cadê, cadê Estamos no modo de construção Ok Estamos no modo de construção E vocês percebem que quanto mais a gente vai ganhando Mais o nosso campo vai avançando aqui para cima do campo deles E olha só o tamaninho que eles estão Eles estão muito pequenos E a gente está grande demais, galera Vamos construir uma barreira aqui, então Para a gente conseguir dominar cada vez mais aqui o campo deles Vou fazer aqui uma barreira dupla, mano Eu estou me sentindo aqui o melhor arqueiro do mundo Tipo um Robin Hood Vamos lá Pronto Modo de batalha ativado já Vamos lá, ó Toma flechada Boa Ih O cara aqui, mano O que é isso? Sai daqui, meu filho Você está invadindo o nosso campo Ganhamos Boa Fiquei primeiro Meu Deus Fiquei primeiro Matei 10 Só morri 3 vezes Caraca, pessoal Mandei bem demais Nossa senhora Muito bom, velho Primeira partida Já fiquei em primeiro lugar E já tenho até uma conquista Beleza, galera Vamos lá Estou de novo no time vermelho Só que dessa vez Meu time já está perdendo aqui, ó Está 11 para a gente E 19 para os azuis Então vamos tentar virar essa parada aqui, ó Toma flechada Beleza Não matei ninguém Toma flechada Ai, caramba Agora está difícil, hein Essa vez está difícil Vai Toma Ah, não consegui pegar ninguém Caraca, está muito arriscado aqui A gente está em campo aberto Boa Ai Derrotei ele Mas ele me derrotou ao mesmo tempo Estamos de volta no campo de batalha Toma flechada Pronto Vai, vai, vai Caraca, eu tenho que mirar aqui Porque Está muito perigoso Vai Ai Boa Conseguimos derrotar ali Está 21 para eles E 9 para a gente Dessa vez a gente está perdendo Toma flechada Caraca, a flecha não acerta em ninguém, velho De novo Foi Pronto Ó, o pessoal está Eles estão todos ali Naquele cantinho Vou tentar acertar Não é possível que não pegou em ninguém, velho Está chovendo Flecha aqui Ela não pega em ninguém Vai Nossa 21 para eles ainda Eles estão na frente Boa Consegui derrotar o cara Beleza Vai, vai, vai Boa Moda de construção Vamos lá Vamos construir aqui, pessoal Constrói, constrói a barreira aqui A gente precisa virar esse jogo, velho Não vamos perder, não E agora já vamos ir para a batalha Vai começar, galera Já vai começar Já peguei o arco aqui, ó Já soltei Toma ali Calma, 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 calma Aqui, ó Toma flechada Não pegou em ninguém Vai Solta Flecha Isso Vamos começar a destruir as barreiras dele primeiro Ó Ai, passou no meio, velho Nossa, está chovendo muita flecha aqui Pronto Vai, 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 vai Ali Você Toma Ai, não pegou nele Mas, ó Nossa, está difícil de virar aqui, hein Mas vamos tentar Boa Consegui Derrotei ali um Vai lá Nossa Me mataram Estou em segundo lugar, pessoal Meu Deus Eles avançaram muito Vai Toma flechada Eles estão com 24 pontos agora E a gente está só com 5 Eu tenho que mirar mais para cima Ó Foi Joguei lá embaixo Caraca, não pegou em ninguém, velho Meu Está complicado Toma flechada Não pegou em ninguém Caraca, eles vão ganhar Estamos só com 3 quadradinhos Mano Está muito pouco Pera, 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 pera Isso Não pegou em ninguém Toma flecha A flecha não pega em ninguém, mano Calma aí Isso Foi Então, cara, naquele canto lá, ó Nossa, não pegou Calma Vou jogar de novo Não pegou também Caraca Vamos lá Estamos resistindo Vamos resistir, time Não podemos nos deixar abater É isso aí Vou soltar umas flechas lá embaixo Soltei O problema é que essas flechas que eu estou Elas Elas vão em 3 Então elas não dá para mirar muito, galera Tem que jogar mais no rumo mesmo E é isso Ó Vou ajudar o cara aqui Vou colocar aqui, ó Mundo de combate Voltando aqui para o combate Cadê o pessoal? Cadê eles? Cadê eles? Ó Vou destruir as barreiras deles Boa Já matei um também Vamos lá Cadê eles? Ó Tem um cara ali, ó Ai, caraca Vai Toma 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 Soltei Nossa, foi por muito pouco Vamos lá, time Vamos lá Eu confio Eu acredito As flechas tem que recarregar aqui Boa Mais um já foi Toma ali É isso aí Soltei mais Beleza Ó Estamos conseguindo avançar um pouco, hein Estamos avançando um pouco Joguei flechado ali embaixo Muito bom 13, 11 Vai, 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 vai Vamos quebrar as barreiras deles, pessoal Quebra tudo Quebra tudo Nossa Agora eu estou Eu estou meio perigoso aqui Que eu estou sem barreiras Ai Nossa, desviei Meu Deus do céu Recarrega a flecha Toma Isso aí Ó Estou meio protegido aqui Estamos avançando Estamos avançando Então o cara aqui Nossa A flecha passou no meio dele Calma Recarrega Recarrega Recarregou a flecha Recarregou Recarregou Toma ali É isso Caraca Será que a gente consegue virar isso aqui Nossa Isso está avançando de novo Calma Meu Deus O que é isso Então Ah Destruiu tudo Destruiu tudo Não Mano Me derrotaram Não foi dessa vez Vamos lá Nossa A gente vai perder, cara Estamos muito Nossa Um só Um quadradinho Não é possível Não Dessa vez A equipe azul ganhou Olha só De novo Fiquei em primeiro lugar Até no time que perde Eu fico em primeiro lugar Então menos pior, né Mas é isso então, galera O vídeo já ficando por aqui Espero que vocês tenham se divertido Não esquece de clicar no joinha E se inscrever no meu canal Aqui também, viu Até o próximo vídeo E tchau